E aí, pessoal, agora são 3 horas e 8 minutos e já temos mais um eliminado da prova do líder de resistência. Vou mostrar pra vocês quem foi que deu este vacilo. E dá pra ver aqui, então, pessoal, quem foi o eliminado de agora foi o Eliezer, pessoal. Ele simplesmente inverteu a ordem dos objetos. Dá pra ver aqui, ó. Ele acabou invertendo a ordem e foi desclassificado, pessoal. Ele acaba de ser desclassificado. Então, resta agora na prova do líder. Aqui, um momento aí, pessoal. Esta agora na prova do líder, Arthur e P.A. Quem será dos dois que vai ser o vencedor? Dá pra ver, então, que foi um vacilo aí do Eliezer, né, pessoal? Ele inverteu o Eliezer e errou a ordem das bolsas. Foi o segundo eliminado da última prova do líder. Já está no paredão. Então, vale lembrar que Eliezer e também o DG já estão no paredão. Falta mais um e também, né, o que vencer é o líder. E mais um agora pra completar, né, o paredão triplo, né, pessoal? Tamo juntos, então. E daqui a pouco eu trago pra vocês o novo líder do Big Brother Brasil 22. Dá pra ver aí, ó. Os dois aí, ó. Que restam, Arthur e P.A. E eles estão bem dispostos a ficar bastante tempo ainda nessa prova, viu, pessoal? Eu creio que vai durar mais ou menos em torno de umas três horas de prova ainda. E os dois não querem deixar de jeito nenhum essa prova, né? É igual um cachorro que não quer largar o seu urso. Mas isso é importante, né, pessoal? A prova do líder aí vale a final. E também, né, concorrendo aí a um milhão de reais é muito importante, né? Tamo juntos, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.